Meu querido Davi Alves. Fala, tio Chico, beleza? Então, tô vendo o pessoal aí falar de Lei Ferrari, você falando de Lei Ferrari. O cara aí falou de entrar no site do Senado e também você tá falando disso aí que vai bater nela. Cara, eu digo assim, você... Uma dorinha só não faz verão. Então, você bater sozinho, cara, vai ser difícil mudar alguma coisa. Você muda a cabeça das pessoas que assistem você e tal, mas... O negócio desse seria legal se os youtubers, as pessoas que têm bastante inscritos, né? Os outros canais, se engajassem nessa briga também e corressem juntos. Mas eu acho difícil, porque muitos aí são patrocinados, uns trabalham até pra concessionárias, né? Eu trabalho também. Tenham vantagens vendo motos em primeira mão. Eu também faço. Não tenho compromisso exatamente com a verdade. com a divulgação dos fatos reais, né? Então, olha pra ganhar o deles. Nada conta. Cada um tem que fazer o que é melhor pra si. Está ali pra ganhar dinheiro. Ganha dinheiro. E dificilmente vai entrar numa briga dessa pra perder um patrocínio. Com certeza. Só eu que sou doido. Mas seria interessante os youtubers de relevância entrar nessa briga, se engajassem, informassem o público, né? Pra que eles, mesmo aqueles que fazem vlogs e vídeos pra molecada, né? E se engajassem isso. Pra poder dar uma... Dar um fôlego pra poder... A gente continuar combatendo essa maldita lei Ferrari. Então, meu amigo, seu pensamento é um pensamento muito... muito... muito derrotista. Se eu ficar... Vamos lá. Olha só seu pensamento, como é um pensamento derrotista. Se eu pensasse igual a você, eu não trabalharia aqui, no YouTube. Eu não ganharia dinheiro aqui. Eu não conquistaria as coisas que eu conquistei. Claro que eu não tô dizendo que você é derrotista, tá, meu amigo? E você sabe... Você é um cara inteligente, você sabe que eu tô dizendo isso. Mas esse seu pensamento, especificamente do que você falou agora, é muito derrotista. Se eu fosse na onda dos outros, se eu condicionasse qualquer atitude minha pelo grupo, eu tava lascado? Eu nunca faria crítica aos meus patrocinadores? Eu nunca bateria nas marcas? Eu nunca seria grosso e arrogante como eu sou? Grosso com os inscritos, arrogante como eu sou? Boçal, babaca, p não sei o que eu sou? Eu seria um cara legal, um pipoqueiro? Não é verdade? E eu nunca teria essa plataforma aqui com a relevância que eu tenho. Porque eu tenho, pô. Por mais que as pessoas achem que eu não tenho relevância, eu tenho. E por mais que as pessoas, algumas, poucas, achem que quantidade faz a diferença, faz. Mas quando você tem uma quantidade com qualidade, o estrago é maior. Então, pode ter certeza que o meu canal com 133 mil inscritos tem muito mais relevância do que um canal de 300 mil e que fica naquele mais do mesmo e que não tem posicionamento e opinião. E que simplesmente, e aí nada contra qualquer canal, cada um pense o que quiser. E que simplesmente lê as coisas e faz o que exatamente o robozinho quer que mande fazer. eu não faço isso. Então, eu tenho uma diferença, eu tenho um diferencial. E algumas empresas, elas entendem isso. Não é à toa que eu tenho nove patrocinadores. Nove. Bicho. Eu não pago pra essas empresas. Essas empresas pagam pra mim. Será que tem alguma coisa errada nisso? Um canal de 133 mil inscritos com nove patrocinadores e eu vivo disso. Vocês entendem? Não é permutinha não, galera. É dinheiro. Os caras aplicam dinheiro aqui. Eu vivo disso. Não será estranho? Então, eu não vou de acordo com a onda. Então, se eu pensar como você tá dizendo, uma andorinha só não faz verão. Eu tô lascado, fi. Então, eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte. Quem quiser, colhe até mesmo os youtubers ou produtores de conteúdo que não pensam igual a mim, que tem os seus pra cuidar, seus patrocinadores e que tem os seus interesses, que façam a adequação e suas críticas de acordo com o que eles acham adequado. Mas que venham junto. Cada um sabe onde o sapato aperta. Mas eu, deixar de fazer o que eu penso, porque algum youtuber é de canal de meio milhão, de um milhão não faz igual, eu tô cagando pra isso. Quantos youtubers que eu entrevistei aqui que tem canal de quinhentos mil, de um milhão, não fizeram nada pela Laurinha? Pô, Davi, logo você que é um cara inteligente, cara, reveja aí a cagada que você falou, pô. Quantos que vieram aqui que eu disse, você pode ajudar na Laurinha? E ninguém fez nada. E canais menores como o do Guga, como o do Marcão Motovlog, fazem a diferença. Vocês entendem? O Guga Dias fez duas campanhas pra Laurinha. Cada campanha arrecadando, no mínimo, cinco mil reais. Qual o outro canal de um milhão de inscritos que fez isso? Nenhum. Qual o outro canal de trezentos mil, de duzentos mil, de quinhentos mil que fez isso pela Laurinha? Nenhum. Então, se eu pensar assim como você, meu amigo, querido amigo, Davi Alves, você é meu amigo. Se eu pensar assim como você, eu sou um fracassado. Serei um fracassado. E isso não faz parte da minha vida, cara. Nunca fez. Então, se esse ditado existe, uma andorinha não faz verão, eu cago. Eu piso por cima e cuspo. Eu faço a diferença. E outros que também tem canal bem menor do que o meu, fazem a diferença. Então, sim, se é pra bater na Lei Ferrari e fazer a diferença com um grupo de pessoas da minha bolha, eu vou continuar fazendo. Eu não vou seguir a manada. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Eu não vou ficar contando com os coleguinhas lá que estão cagando pra isso. Seja na campanha de uma criança que tem AME, seja na campanha da Laurinha, seja na campanha contra a Lei Ferrari. E isso, cada um de vocês tem que pensar. Se vocês pensarem uma andorinha não faz verão, vocês serão fracassados. Um bando de merda fracassado. Então, viva isso na vida de cada um. Cada um de vocês. Ah, porque meus parentes não fizeram tal coisa, eu também não vou fazer, não. Então, sejam merda o resto da sua vida. Não tô dizendo isso do meu amigo Davi, tá? Davi, não tô falando isso, tá? Tô falando de você, não. Mas eu tô dando geral, geral, generalizado. Não sejam merda. Faça você a diferença. Por mais que isso seja um clichê, parece uma frase feita, né? Não é. Eu digo, eu fiz a diferença na minha vida. Eu fiz a diferença na minha vida. Eu era pra ser um merda. Eu tinha tudo pra ser um merda. Eu tinha tudo pra ser um merda. Eu fiz a diferença na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não quis fazer o que todo mundo achava que eu tinha que fazer. Ou porque eu vi um monte de gente fazendo igual. É isso. E eu não sigo a manada. Eu nunca fiz isso. Desde criança, eu nunca segui a manada. E eu... Outra coisa. Eu nunca faço alguma coisa dependendo do outro. Hoje, eu vivo sozinho. A minha vida... Eu vivo sozinho mesmo, tá? Vivo sozinho. Eu e Deus. Beleza. Eu vivo só. Eu não dependo de ninguém pra nada. E eu vivo minha vida há décadas assim. Eu não dependo de ninguém pra nada. Porque se der zerda na minha vida, se der caca, eu preciso arranjar uma fórmula de eu me virar e me resolver. Porque sempre, sempre, há décadas, pelo menos duas décadas, pessoas dependem de mim. Sempre foi assim há 20 anos que pessoas dependem de mim. Vocês acham que eu tenho a opção de pensar fulano não fez isso, mas se fulano fizer isso, eu faço também. Eu não tenho essa opção. Então, é um papo assim, meio viajoso, mas é genérico, tá? Serve pra você. Uma andorinha não faz verão de C.E.R. Faça você a diferença na sua vida. Acabou. E se você fizer a diferença pra tua bolha, já fez a diferença. É isso. Um beijo, meu irmão Davi Alves. Eu espero que você tenha entendido o meu ponto. Você é meu amigo e uma crítica que eu sei que você, com a maturidade que você tem, você vai entender. Um beijo, meu irmão. E obrigado por me proporcionar fazer esse desabafo porque, sim, a andorinha, uma faz verão. Uma formiguinha faz a diferença. Nem que seja pra sua bolha, mas você faz a diferença. É isso. Tchau. 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 Obrigado.